Vamos mudar de assunto agora, gente. Febre daquele Pokémon GO entre as crianças, adolescentes e também adultos, viu? Tem sido um desafio para muitas áreas. Empresas estão preocupadas e escolas também, viu? Em Presidente Prudente tem escola que levou os Pokémons para a sala de aula. Vamos entender melhor. Se tem um grupinho de adolescentes com os smartphones nas mãos, o assunto é... Pokémon GO! O pessoal tá nessa febre, mas na escola só é permitido ficar com o celular na hora do intervalo. Daí já viu, né? Todo mundo fica andando, procurando. O intervalo inteiro, a gente não para. Difícil encontrar quem não tá caçando Pokémon. E quando não podem, ficam naquela ansiedade. Todo mundo ansioso para poder caçar aqui na escola, porque na sala não pode, então tem que esperar. Mas olha, toda essa atenção voltada para o jogo se tornou um desafio para os pais, das crianças e dos adolescentes, e também para as escolas. Afinal, não tem como proibir, né? Mas isso aqui se tornou uma importante ferramenta de aprendizado, que tá sendo muito bem aproveitado por aqui, viu? Na sala de aula sai de cena o celular e entra o mapa. Lá estão os Pokémons para ensinar geografia. Nós aprendemos brincando, nós já estávamos falando sobre as regiões brasileiras, e aí eles foram procurar os Pokémons nas regiões brasileiras. É uma febre, então a gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar acontecer lá fora. Por que não trazer para dentro da sala de aula também? Realidade aumentada e expandida em prol do conhecimento. Os bichinhos ilustram e ajudam em diversas matérias. Aprender brincando fica mais gostoso, não é não? Com brincadeiras eu acho que a gente aprende mais fácil. Fica mais legal a aula, mais divertida. Segundo a coordenadora pedagógica, foi uma troca. Permitir com bom senso e orientação. Não tem erro. A gente tem trabalhado com eles no sentido de favorecer o processo de aprendizagem, mas também não estimular o tempo todo só jogos, porque é preciso socializar, a escola é um ambiente para isso. Então a gente utiliza a ferramenta, porque tem a ver com a geração deles, com aquilo que eles gostam, mas também dosa isso dentro dos conteúdos.